Saudações meus amigos, este é um mapa de Brasília. Brasília é a capital federal do Brasil e sede do governo do Distrito Federal. A cidade está localizada no alto do planalto brasileiro na região centro-oeste do país. Foi fundada pelo presidente Juscelino Kubitschek em 21 de abril de 1960, para servir como a nova capital nacional. Brasília é estimada como a terceira cidade mais populosa do Brasil. Entre as principais cidades latino-americanas, tem o maior PIB per capita. Brasília foi uma cidade planejada desenvolvida por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Joaquim Cardoso em 1956 em um esquema para transferir a capital do Rio de Janeiro para uma localização mais central. O paisagista foi Roberto Burle Marx. O desenho da cidade a divide em quarteirões numerados e em setores para atividades específicas, como o setor hoteleiro, o setor bancário e o setor embaixador. Brasília foi inscrita como Patrimônio Mundial da Unesco em 1987 devido a sua arquitetura modernista e planejamento urbano exclusivamente artístico. Foi nomeada Cidade do Design pela Unesco em outubro de 2017 e faz parte da rede de cidades criativas desde então. Com licença, por favor comente se você ama Brasília. Continuando. Todos os três poderes do Governo Federal do Brasil estão centralizados na cidade, executivo, legislativo e judiciário. Brasília também abriga 124 embaixadas estrangeiras. O Aeroporto Internacional da Cidade a conecta a todas as outras grandes cidades brasileiras e alguns destinos internacionais. E é o terceiro aeroporto mais movimentado do Brasil. Foi uma das principais cidades sede da Copa do Mundo FIFA de 2014 e sediou alguns dos Jogos de Futebol durante os Jogos Olímpicos de Verão de 2016. Também sediou a Copa das Confederações da FIFA 2013. A cidade tem um status único no Brasil? Pois é uma divisão administrativa e não um município legal como outras cidades do Brasil. Embora Brasília seja usada como sinônimo de Distrito Federal por meio de Sinedoc, o Distrito Federal é composto por 31 regiões administrativas, sendo apenas uma delas a área da cidade originalmente planejada, também chamada de Plano Piloto. O restante do Distrito Federal é considerado pelo IBGE como área metropolitana de Brasília. É tudo por agora. Obrigado por ouvir. Por favor inscreva-se para os melhores mapas e pelo amor de Brasília. Adeus.